As novidades em serviços e produtos do setor de transportes estão sendo apresentadas numa feira aqui em Porto Alegre. O objetivo é melhorar a circulação de cargas no país. Alimentos, bebidas, mercadorias dos mais variados tipos. Todas atravessam o país através dos caminhões. Esta empresa transporta mais de 600 pneus por dia para todo o Rio Grande do Sul. Depois de prontos e comercializados, são colocados em caminhões e começam a viagem até o destino final, os clientes. Faça sol, faça chuva, independente da situação das estradas, nossos caminhões vão estar lá levando de volta o pneu do cliente para ele poder transportar sempre as mercadorias lá que estão aguardando. Após a entrega, o processo continua e é cada vez mais necessário a agilidade na hora de armazenar e disponibilizar os produtos. Mais de 60% da carga transportada no Brasil vem por rodovias, ou seja, através de caminhões como este. E nessa feira que está acontecendo aqui em Porto Alegre, é possível conhecer novidades, fazer negócios e aprender mais sobre como usar a tecnologia a favor do setor. A Transpoçu é uma feira que sempre foi conhecida em gerar negócios, incrementar negócios, alavancar a nossa economia local, a nossa economia regional e também agregar conhecimento aos nossos profissionais. É muito bacana, tudo de primeiras, caminhões, tudo moderno, valeu a pena a visita. Cada instante que a gente para, a gente se surpreende com o tamanho da feira e com a quantidade de novidades. Na feira, dá até para se divertir. Deu para brincar. Pena que eu não sou motorista, senão eu tinha tirado uma nota maior, com certeza. A segurança dos caminhoneiros também não é deixada de lado. Tem um espaço voltado para a divulgação dos exames toxicológicos e a prevenção de acidentes. Nosso objetivo aqui é visar um trânsito mais seguro, que as empresas tenham motoristas prontos e capazes para estar conduzindo os caminhões de maneira segura pelos estados do Brasil afora. E com o evento, Thiago, que no início da reportagem coordenou o transporte dos pneus, não tem dúvidas que as novidades podem ajudar ainda mais quem trabalha na área. Cada vez mais forte, cada vez mais unido e cada vez mais necessário, né? Para ser mais ágil, mais rápido e competitivo no mercado. Obrigado.